Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês, ligadinha nas ideias que vocês me dão e trazendo tudo aqui pro canal. Então sempre fiquem ligados, mandem mensagens, eu tô sempre respondendo vocês. De verdade. E galera, hoje eu estou aqui, guardem bem essa imagem, este cabelo, guardem bem esta menina, porque hoje eu vou fazer, vou ter uma mudança radical no meu físico, ficaremos o quê? Morena, nunca fui morena na minha vida, mas farei isso neste vídeo maravilhoso, e eu vou gravar a reação das pessoas. Vou gravar a reação do Joãozinho, da minha mãe, de algumas amigas, enfim, vocês verem a reação. Eu quero saber também ao final do vídeo a reação de vocês. Comentem o que vocês acharam, se preferem loira, morena, ruiva, pink, o que vocês preferem, que eu vou ficar ligadinha nos comentários. Mas enfim, estamos iniciando esse vídeo. Eu confesso que eu tô ansiosa, de verdade, pra ver e principalmente pra ver a reação das pessoas. Mas é isso, tô indo pro salão agora, já estou saindo de casa, estou aqui prontinha. Na realidade, antes eu vou ir visitar um apartamento, porque se vocês estão acompanhando lá no Insta, eu estou numa saga procurando um apartamento que eu quero mudar, porque esse apartamento ficou pequeno pra essa pessoa pequena, que eu não tô encontrando. Então eu tô visitando muitos. Levo vocês pra visitarem os apartamentos junto comigo. Enfim, o desejo de vocês é uma hora. Ok? Então bora sair de casa. Antes de tudo, já deixa seu like. Quero meta de like. 70 mil likes nesse vídeo, porque vai valer a pena. Comentem quais os próximos vídeos eu devo gravar e se inscreve neste canal maravilhoso. Então bora! Bora, 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 bora. Galerinha, já cheguei aqui no salão. Meu nenenzinho, vocês já conhecem os outros vídeos. E olha quem está aqui comigo. A Verusca. Este, no caso, é o comprimento do cabelo que eu vou ficar hoje. E essa é a cor. O que vocês acham? Ai, tô muito ansiosa. Não tô conseguindo segurar. Minha emoção. Finalmente vocês vão ver a Carol Brasolim. Morenaça, gente. Morenaça, né amor? Foi muito difícil conseguir convencer ela, mas eu consegui. Agora não tem mais volta. Só vai se ver agora, depois que estiver tudo pronto. Olha como estou. Ele não me deixa olhar no espelho. Consequentemente, ele colocou uma toalha pra eu conseguir gravar pra vocês, porque ele não quer mostrar. Maldade, né? Maldade demais. Comigo e com vocês também. Mas enfim, eu vou plena. Agora vou fazer a unha. Hoje eu tô num dia de princesa. Vou fazer minha unha. Depois vou fazer uma make, bem bafônica pra gente fazer toda a produção. E aí eu vou mostrando pra vocês assim que estiver pronto. Tô bem novozinha. Dois mil anos depois. Galerinha, essa é a nova Carol. Tadá! Mano, tá muito longo do cabelo. Gente, vocês não vão acreditar o trabalho que deu pra ficar dessa cor, porque o cabelo dela tava muito longo, então eu não pegava a cor. Nossa, amiga. Você não ficou linda, morena, hein? Bom, agora eu vou pra casa, eu quero ver o João, a reação do João. Eu ia ligar pra ele, mas eu vou ir lá à casa dele. Vou ligar pra uma galera pra ver a reação deles. E aí, pessoal? Obrigada, meu amor. Maravilhoso. Mas vamos, hein? Gente, sério, eu amei. Foi minha manga. Minha manga morenona. Cheia de cabelo, porque a gente botou muito cabelo. Vale. O que você achou? Ah, eu não gostei. Não? Gente, como assim não gostou? Ficou incrível. Eu gostei dela loira. Você prefere loira? Estou muito melhor. Ah, e agora? Ai, amigo, por favor, lava esse cabelo. Nossa, depois de seis horas vai deixar loira. A gente tá seis horas aqui. A marca registrada da Carol é o loiro. Mas a gente fez isso pra ficar mais saudável. Não. Porque se algum dia ela volta pro loiro. E agora, galera? O que eu faço? Eu que lute. Eu que lute. Fiquei seis horas fazendo esse cabelo. Vou lutar. Galera, acabei de chegar aqui no apartamento do João. Tô subindo e eu tô muito ansiosa pra ver a reação dele. Até eu. Sério, eu tô me sentindo muito diferente. Mas enfim, agora veremos a reação deste menino. Eu acho que ele já imagina o que eu ia fazer porque um dia eu falei pra ele que eu tava com vontade e eu já comentei com ele aí ele falou gente, pelo amor de Deus, tá fazendo. Porque eu tô realmente às seis horas no salão. Mais de seis horas. Eu tô às sete horas no salão. Então, abro, vai ver? Abre. Abre, amor. que eu tô te frimando. Hã? Eu tive que por aqui já. Vai. Tá com medo. Vai, amor. Vai, amorzinho. Eu quero gravar a tua reação. Amor, você tá me enganando. Não tô nada. Tá assim. Deixa eu ver. Amor, você tá parecendo... Você acha que eu tô te enganando? Acho. Eu tô parecendo... Branca de neve daquele dia. Você gostou? Eu acho linda. Mesmo? Uhum. Você gostou mesmo? Que linda. Hum. Me conta, mano. Tá parecendo a Branca de Neve daquele dia. Mãe, eu botei muito cabelo. A gente botou muito comprimento de cabelo. Cabelo, amor. Você tá achando que não? Tu acha que eu fiquei seis horas no... Me enganou. No salão fazendo o quê? Amor, eu achei lindo. Você gostou? Mesmo? Uhum. Uhum. Tá parecendo a Branca de Neve. A Branca de Neve? De cabelão. Achei uma Branca de Neve. Sim. Por quê? Ele olhou pelo olho mágico, mano. Olhei. Eu queria ver tua reação. Não, mas na hora que eu olhei eu já fiquei, meu Deus. Mas eu já tava desconfiado de eu ver direito. Você tava desconfiado? Tá. É porque eu já tinha te falado, né? Amor, que diferente. Meu rosto fica muito mais fino, né? Não. Fica mesmo. Eu fiquei apavorada. Ele fica pequenininho. Ah, mano, como pode mudar o cabelo? A pessoa? Muda muito. Você gostou mesmo? Gostei, amor. Que lindo. Agora eu vou ligar pras pessoas. Vou ligar pra minha mãe. Vou ligar pra Virgínia. Vou ligar pra Ana Mosconi. ver a reação da galera. Liga comigo? Tá muito feliz. Liga. Agora você tem a sua morena. Eu não sei. Não é, mas eu sou a loura. Eu sou a morena. Amor, mas gente, eu preciso ficar fazendo assim, ó. Toda hora que a gente estiver perto, eu ficar olhando e tal. Entendeu? Porque imagina a gente vai numa festa. Não vai confundir. É. Eu vou olhar e... É, se você confundir, talvez eu fique um pouco brava. De boa eu passo a mão assim no cabelo de uma loira tão no sul. No sul, tudo bem. Talvez um pouquinho eu fiquei quebrada. Ai, você tava com o show doge. Você é morena? Vou ligar. Bom, vou ligar pra galera agora. O João tá ligando pra mãe dele. Ela não atende. Vou virar. A gente vai gravar aqui. Ó, vou mostrar primeiro pontas do negócio. É uma reação sobre algo que a Carol fez. Ixi, o que é que ela aprontou? Olha aqui. Ela pintou o cabelo. Tô morenona. Eu não sei o que foi. Mas peraí, não dá. Eu tô chocada, é. Muito, eu tava esperando por isso, porque eu vi nos stories e... Não, isso é peruca. Não. Ela se pintou. Sim, ó. Tem até umas mechinhas, ó, minha loira. E aí, João, você gostou, filho? Gostei. Você gostou, Carol? Eu tô me sentindo bem estranha ainda. É? Bem estranha. Mas é bom. É bom mudanços, né? É. Tá bom, mãe. Tchau, beijo. Tchau, cara. Beijo. Beijo. Bom, galera. Ligamos agora pra Neuzinha, pra mãe do Joãozinho. Ela ficou em choque. Tá todo mundo achando que é peruca, mas ó, não temos mais loiro nenhum nesse cabelo. Ó, tá aqui a raiz, ó. Tem loiro sim, ó. Tem umas mechinhas. É, ele tem umas mechinhas. É o que restou. E agora eu vou ligar pros meus pais. Imagina os meus pais, que me viram a vida inteira loiro. Eles vão ter a mesma reação que eu. Que eu tô achando super estranho. Mano, olha isso aqui do BBB. É, não é do vídeo. Oi. Oi, filha. Oi, filha. O que é isso, mana? O que que é isso? Pintei. Tô às 7 horas no salão. Ah, sério? Óbvio. Ó, botei um cabelão. É. Aham. Gostaram? Não. Gente, por quê? Não. Cadê a loirinha? Cadê a loirinha? Não gostaram? Como é que tá o volume? Não. Por quê? Eu prefiro a loira. Não. Nossa, eu achei tão bonito. Não, tu já teve gostos melhores, viu? Não, eu ainda peguei o Mega e a gente nem pintou pra deixar ele escurinho. Não? Tudo bem. Ah, depois eu volto a ser loira, mas um tempo eu vou ficar assim. É, eu acho que assim tá legal, mas quando eu chegar aí nós vamos cortar bem curte. Tá bem curte. Ah, tá bom então. Tá bom? Tá. Pode me acordar que eu consumi com tesoura. Vou fazer o quê? Agora eu não posso mais, porque eu fiquei 7 horas no salão. Até voltar o loiro agora vai ser difícil. Eu vou postar a foto no Insta agora, daí vocês olham. Na foto tá bem mais bonita, porque aqui a luz tá ruim. Tá. Tá? Daí vocês olham lá. Eu tô acostumada contigo, loirinha. Não, tô acostumada aí e vamos continuar a loirinha. Tá bom. Dá pra descolorir, você nega? Dá. Então, tá bom? Tá tudo, tá resolvido. Tá bom? Beijo, amo vocês. Beijo. Beijo. Amor, mas é diferente. Eu sei, mano. Imagina pelo celular. Não. Não é que ele falou, é mais ou menos. Ele falou, não. Mas pelo celular é doideira de ver também, né? Galerinha, agora eu vou ligar pra Ana Moscone. Vamos ver a reação dela. Oi, amiga. O que que você fez? Mano, passei sete horas no salão. Amor, é isso? Caramba, é que bem? Como assim? Morenona, morenaça. Não, amiga, pera. Eu não vou agressar você fez isso, sério. Amiga, você é linda de qualquer jeito, velho. Nem como, mas tipo, mando. Não tem coragem, velho. Sim, mano. Ela tá muito joque. Amiga, você dá uma grata, velho. Radical, velho. Radicalzão. Amiga, imagina. Eu sou loira a vida inteira. Sim, é por isso que eu tô falando, velho. Você sempre tem nó. Tô passada. Amiga, amiga, mas você ficou linda. Eu amei. Obrigada. Tô gravando a tua reação, tá? É que é tipo assim, hã? Eu tô gravando a tua reação, tá? Sério? Sim. Não, amiga, mas você ficou muito gata. Obrigada, amiga. É que eu não achei que você teria coragem. Nem eu. Não achei? Nem eu. Mas ficou gata, maravilhosa. Obrigada, meu amor. Obrigada. Vou gravar a reação da Virginia agora. Vou ligar pra ela também. Nossa, depois eu quero saber. Tá, daqui a pouco eu vou postar uma foto no Insta também. Bem loucona. Tá, meu amor? Beijo. Saudades. Beijo. Ela não gostou também. Agora a Virginia. Gente, agora eu vou ligar pra Virginia e depois eu vou postar a minha foto porque senão vai ficar muito tarde. Precisamos dessa reação também. Meu filmmaker. Eu tô arregaçando, hein? Esquece. É? Besteira. Mentira. Oi? Mentira. Viga. Nova morena. Nova morena. Ai, eu acabei. Você jura? Juro, gostei. Nossa, mano. Meus pais odiaram. Meu pai falou. Eu falei, eu posso ficar morena? Ele, não. Mas você sempre foi loira? Sempre. A vida inteira. Muito loira. Nossa, fiquei horas. Horas. Viga, mas eu gostei. Eu achei que tá diferente, né? É, tá diferente, mas né? Não, eu tô me olhando no espelho e eu tô me sentindo a mortiça da família Adams. Não, mãe. Tá bonita. Eu gostei. Você gostou mesmo? Gostei. Tá top. Então tá. Eu queria gravar a reação da galera. Eu cheguei aqui no apartamento do Joãozinho e ele ficou em choque. Mano, juro. Não, enquanto você postar, velho. É, eu vou postar agora. É loucura, velho. A galera vai postar. Não. Eu vou postar agora. Você vai postar com o outro lista agora? Vou. Nossa. Tá, que legal. Não, não. Tá louca. Ninguém tá esperando. Não, nunca. Nunca na vida. Mas é isso. Amiga, tô diferente. Tá outra pessoa. Tá. Tá outra pessoa. Eu tô me sentindo outra pessoa. É real. Tá outra pessoa. É real. Mas depois você posta com ele também. É, não. Eu vou voltar, com certeza. Aquela. Eu amei, mas eu vou voltar, com certeza. Ela arrasou. Amiga, amei. Obrigada, meu amor. Beijo. Beijo. Saudades. A Virgínia já soube se disfarçar melhor. Ó, galera. Acabei de postar minhas fotinhas moreninhas. Vamos ver os comentários. Tem muito comentário já. A galera tá em choque. Meu mozinho. A Virgínia. Mano, mas a galera tá muito em choque. Muito em choque. Real. Olha. O que que é isso? É outra pessoa. Passada. Amei. É linda de todos os jeitos. Não dá. Caraca, chocada. Tá todo mundo em choque. Carol, quase dei um follow, achando que era outra pessoa. Amei, sensacional, tanto faz. Maravilhosa de todos os jeitos. Gente, chocada. Bom, meus amores, agora eu estou indo pra casa. É o meu moleque, o sapeco. Cerelé. E Matheus, pode colocar o que eu gravei lá no salão. Que susto. Ai, caiu. Mesmo. Galerinha, na realidade, eu enganei todo mundo. E eu estou de cabelão, porém, mais loira do que nunca. Olha aí. Tá muito loira. Tô com muito cabelo. Chega a estar um quilo mais pesado, eu acho. Mas eu amei. Amei demais. Espero que vocês gostem. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Onde eu me enganei também. Não foi proposital enganar todo mundo. A gente tava imaginando fazer alguma coisa. Mas quando a gente viu o cabelo assim loiro, fugiu todas as possibilidades de fazer outra coisa. Então, meus amores, é isso. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cabelo. Que eu vou deixar um coração pra todo mundo. Beijo, amo vocês.